Já fui, quando a gente estourou, assim, há muitos anos atrás, foi o Moranjoa, mas eu nem fazia TV, não fazia nada, a gente fazia em um quintalzinho, assim, quando começou essa história do improviso. Quer dizer que eu tô falando com o cara que começou o negócio aqui? É, um pouco é. Me conta um pouquinho da sua história, quer dizer, você falou dos caras que começou o improviso no Brasil? Sim, na verdade eu tinha ido morar fora, antes, né, eu tinha 27 anos, eu era uma pessoa normal, tinha um pequeno negócio, uma papelaria que era do meu pai e tal, e aí eu resolvi largar tudo pra estudar, pra ser palhaço, pra ser palhaço profissional mesmo. Mas que idade você tinha, você era moleque? Não, aí eu já tinha 27. 27, você tinha se formado em alguma coisa? Eu tinha me formado em SPM, propaganda e marketing. Ah, bom, tudo a ver também, né, daí você queria ser palhaço, ótimo. Você pode falar assim, gente, que filho que eu tive? Exatamente, aí eu me mandei, aí eu fui pra França, e lá na França eu fiz uma escola de palhaço e tal, eu estudei lá, e aí lá um dia eu vi um espetáculo de improviso, e quando eu vi eu falei, nossa, isso é incrível, não existe isso no Brasil, ninguém faz isso. Aí eu fiquei lá três anos estudando e tal, fazendo show de rua, fazendo show em cabaré, fazendo show onde dava, e aí depois desse tempo eu voltei ao Brasil, e aí quando eu cheguei no Brasil eu entrei nos Doutores da Alegria, que era parar o seu hospital. Ah, você começou com os meus parceiros lá do hospital, eu falei pra ele, escuta, eu vi uma coisa de improviso lá na França, ele falou, nossa, como assim? Eu falei, é um espetáculo que eles criam tudo ali na hora, uau, uau, como é que é isso? Aí eu contei pra ele, ele falou, e se a gente fizesse uma coisa no quintal da minha casa? E a gente juntou o palhaço com o improviso e criamos um espetáculo chamado Jogando no Quintal, no quintalzinho da casa dele. Eu fui no Jogando do Quintalzinho, começou naquela época, muitos anos atrás, eu fui há pouco tempo, mas ainda tem hoje o Jogando. Tem, ainda até hoje. E aí começou num quintalzinho, despretenciou dentro da casa dele, e aí as pessoas começaram a achar incrível, e a gente começou a fazer todo mês, aí começou a ter mais público, a gente mudou pra um, lá cabiam 30 pessoas, era um apertadíssimo, aí fomos pra um quintal maior pra 100 pessoas, depois pra 400, depois pra 700, e aí virou, aí que ficou conhecido, assim, em São Paulo, assim, a coisa do improviso. E depois aconteceu a TV, o MTV. Isso, depois eu fui pra Band, um programa que chamava É Tudo Improviso. Ah, antes da MTV foi? É que eu não cheguei a fazer MTV, quem fez MTV foi o... A gente já acha que você fez tudo, né? Coisa que é muito engraçado isso. Não, MTV muita gente acha, eu fiz alguns parceiros meus fizeram MTV também, então a minha turminha, digamos assim, fez, mas eu não tava no que foi pra MTV, e na Band a gente fez o É Tudo Improviso, fizemos uma temporada, foi super legal, depois fizemos duas, três, quatro temporadas, e aí que o Improviso virou uma linguagem conhecida, assim, no Brasil, na internet também. Mas é que até que você chegou, você deu curso pra esses caras, esses caras já eram improvisadores, ser improvisador já era uma coisa natural. Não, eu... O cara é meio palhaço, o cara é meio que... Não, eu dei curso pra essa galera, a gente foi também, quando uma vez que a gente montou um grupo, a gente começou a treinar semanalmente. Tem uma coisa que até eu falo quando eu faço palestra, né, O Improviso não se improvisa, curiosamente. Como é que é isso? É, porque as pessoas, às vezes, tem a impressão que improvisa, faz qualquer coisa, não é uma gambiarra, não é fazer mal feito. Pra improvisar você precisa treinar, estudar muito o assunto sobre o qual você está improvisando. Então no nosso caso, que é o Improviso Teatral, a gente precisou, por exemplo, de um ano e meio treinando, ensaiando, vendo qual joga, como funciona, pra depois falar, não, estamos prontos, vamos chamar o público pra vir assistir e ver como funciona. Eu vejo lá, você vai falar assim, dá três palavras aqui, e um fala assim, telefone, o outro fala sorvete, e o outro fala sexo, e daí você tem que pegar e fazer uma coisa. Isso você tem que improvisar, porque falando três coisas, você tem que fazer uma coisa só, num tema só. Exatamente. Então você exercita pra... Você exercita pra, por exemplo, quando a gente mostra esse jogo, antes a gente já fez esse jogo pelo menos umas cem vezes, com outras palavras, com outros dados, mas a gente vai pensando, pesquisando, puxa, como é que eu posso combinar as palavras que o público nos dá? Bem, mas quando eu vi os programas em Profeita, eu falava assim, tem alguns que saem melhor, e outros que saem pior. Tem uns que vocês acham, putzinha aqui, valeu. E tem uns que falam, pô, meia, pô, vamos lá, valeu, fizemos, entregamos, entregamos. Exatamente. E tem que levar na brincadeira também. É, a gente até brinca, pode ser incrível, pode ser horrível, e acontece mesmo. Incrível, horrível, dá muito pena. Tá lá, tem vezes que, uau, nossa, você falou uma coisa genial, e a outra, nossa, olha o que você falou. Porque é isso que é o legal do improviso. E o barato também do improviso, é que a gente joga muito com as coisas que dão erradas, que não dão certo. Então o improvisador tem essa característica de conseguir se adaptar a uma situação, ou brincar com o erro, ou transformar o erro, que teoricamente é uma coisa ruim, ou menos boa, numa coisa que ela é sucesso, uma coisa que ela é bacana. Então, outro dia a gente estava fazendo espetáculo, e aí eu era, eu me chamava de Rose na cena. Ai, por que o Rose? E aí um outro improvisador entrou e me chamou de Marlene, ele não ouviu. Aí ficou uma coisa assim, aí eu falei, ai, não é à toa que eu me chamo Rose Marlene, porque dá para... E aí, quer dizer, eu brinquei com uma coisa que, teoricamente, ele errou, e aí me adaptei a isso, e o público riu, ficou engraçado. Ele se deu conta, ele falou, claro, claro. E aí a gente vai jogando com as coisas que dão errada. Agora eu vou surpreender. Close em mim, por favor. Mas vamos perguntar pra Elio, o que tem que ver improviso com sexo? Porque eu acho que tem tudo a ver. Me fala uma coisa, improvise sexo. Porque assim, quando você tem um parceiro há muito tempo, é interessante, porque o sexo é improviso, você não vai fazer tudo certinho. Quando você tem um parceiro que está há muito tempo fazendo com ele, ou três parceiros, não importa, quando você estiver, você já está... rola melhor, porque todo mundo improvisa, mas já tem uma sintonia, mais ou menos já sabe, né? Quando é o primeiro momento, que você não conhece aquele parceiro, quer dizer, aqui no... você vai criar, o outro vai criar, às vezes tem coisa que vai dar certo, que não vai dar certo, eu estou achando que no improviso é a mesma coisa que sexo, não é não? Ah, essa série tem da banheira. Tem tudo a ver, nunca me fizeram essa pergunta. Mas tem tudo a ver, porque eu acho que o sexo, tal qual improviso, tem muito a ver com aqui agora, de você fazer uma coisa, perceber como é que isso ecoa com o outro, aí o outro vai fazer uma coisa, aí eu vou fazer uma coisa, ele vai fazer uma coisa, eu vou fazer um carinho aqui, ele vai achar legal, aí eu percebi que isso é bom, vou continuar... E tem que ter um tesão. Sim. Porque isso que eu percebo quando vocês estão, assim, quando eu assisto vocês, eu percebo que existe um tesão em todo mundo. Sim. Todo mundo curte aquilo, todo mundo quer que dê certo, todo mundo está brilhando no olho. quer dizer, não sei mais as vezes como ele vai entrar, mas faz todo mundo com a vez da vontade, então tem que dar certo. Exato, exato. E o improviso é a arte do aqui agora, do momento presente. Então, a gente vai fazendo a cena e vai sempre ouvindo o feedback do público. O público está gostando, ah, legal, a gente continua por aqui. O público, hum, deu uma afastada, opa, eu recuo, vou mais pra cá, tento uma outra coisa, acho uma novidade, entra um outro parceiro com uma nova proposta. Então, não é uma criação comum no sexo, dois a dois, ninguém faz sexo, quer dizer, faz sexo sozinho. Mas a gente também faz improviso sozinho porque você é palestrante também. Sim, sim. Você usa o improviso na palestra? Sim, eu uso bastante porque é um pouco o que eu sei fazer, assim, né? Então, por exemplo, na palestra, você sabe, você faz isso, os palestrantes, instintivamente, eles fazem muitas das coisas que a gente treina e a gente ensina no improviso. Claro, os bons palestrantes, muitas vezes, inclusive, é o que diferencia um bom palestrante, do tipo, quando acontece alguma coisa na sua palestra e você está no meio porque a palestra ela é planejada, você tem um roteiro, certo? Quando acontece uma coisa e essa coisa é muito grande, você como palestrante sabe que você tem que olhar para essa coisa, perceber essa coisa, você não pode estar só aqui na sua palestra enquanto ali está rolando um burburinho, ali levantou 30 negos, ou ali chegou os 15 caras atrasados, você não pode continuar porque o público, no momento que você está fazendo uma coisa e chegou os 15 negros ali na frente e estão entrando, todo o público olha para eles e nesse momento você perdeu o público, então é o que a gente ensina no improviso, eu tenho que jogar com o que acontece, então algo novo aconteceu, eu tenho que me relacionar e jogar com isso, brincar, no mínimo eu tenho que olhar, ver, opa, bem-vindos, entrem, sentem, e aí uma vez que eles estão sentados, bom, como eu dizia, tá, 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 por quê? porque eu preciso do público, é uma relação eu e público, então, quando a gente faz, quando eu faço palestra, eu falo dessas coisas de o que tem que ter alguém que está ali apresentando no público, no aqui e agora, no momento presente. Olha, eu entrei antes que eu queria nesse assunto de palestra, porque esse assunto de palestra vai em inglês, então eu vou voltar nesse assunto numa outra oportunidade, porque nós vamos falar de palestra muito aqui, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho